Em el tronco de um árbol, uma lirinha dava o seu nome e dava prazer e o árbol, como viveu lá em seu seno para a lirinha uma flor deixou caer. Em o tronco de um árbol, uma lirinha dava o seu nome em vida de prazer e o árbol, como viveu lá em seu seno para a lirinha uma flor deixou caer. Eu sou o árbol, como viveu e triste, tu és a lirinha que me troncou. Eu guardo sempre teu querido nome que há deixou de mim pobre flor. Eu vou pular o árbol, como viveu lá em seu seno e eu vou pular o árbol. Eu vou pular o árbol, que se livrou e ira para a lirinha, o árbol. Eu vou pular o árbol, que se livrou e ira Eu vou pular o árbol, que se livrou. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL